Galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Vai só, galerinha, iniciando a semana ao lado do meu amado ruivo mestre do português de zero, professor Jackson Bezerra. Para darmos conclusão, é isso, Rui? Continuidade às funções do quê? Vai ser o quê? Como advérbio, o quê? Como substantivo e o quê? Como, não sei se é a última opção. Como pronome relativo. Muito bem, lembrei. E o quê? Como o que der para vir aí? Vai, vamos lá. Vamos começar com o quê? Como substantivo. O vocábulo que será substantivo, primeiro, quando estiver acentuado. O que só é substantivo se estiver acentuado. Que, o, é, acento circunflexo. E quando ele estiver determinado? Determinado por artigo, determinado por pronome. Por exemplo, se eu digo assim, esse garoto tem um que especial. Olha aí. Esse que aí é substantivo. Porque está determinado por quem? Está determinado pelo artigo 1. Ele tem um que especial. Que vai ser acentuado, vai ser substantivo, porque está determinado. Segunda função do que, aproveitando, que falamos do que como substantivo, que é acentuado. Vamos falar do que como interjeição, que também é acentuado. E quando é que o que é interjeição? Quando indica espanto. Você é concurseiro, você está estudando há muito tempo. E tem aquele seu amigo que continua indo para as baladas, continua tomando a cervejinha dele, não quer nem saber, diz tudo. Fazem o concurso vocês dois. Sai o resultado do concurso. Aquele seu amigo que vivia na balada, que não queria saber de nada, tira primeiro lugar. Quê? Esse que aí é interjeição, indica espanto, pessoal. E logo, comprou o gabarito. Mas na verdade é porque ele estava estudando sem falar nada para ninguém. Dizia que ia para a balada, mas não ia. Estava ele estudando. Porque quem passa em concurso é quem estuda e estuda muito. Bom, então já vimos o que como substantivo e o que como interjeição. O que pode ser também advérbio. O que é advérbio quando modifica adjetivo. Por exemplo, que bom, que maravilhoso, que ótimo. Esse que está modificando quem? Adjetivos. Se ele está modificando adjetivos, ele só pode ser o que? Advérbio. E aí o que é advérbio, a terceira função do que. Mais uma função é o que como pronome relativo. Faz as perguntas quem, o que ou onde. Ao verbo que vem imediatamente após. Se a resposta aparecer anteposta ao vocábulo que, ele será pronome relativo. Por exemplo, giliardo, que é um garoto esforçado. É vingativo. É vingativo. Quem é esforçado? Qual é a resposta? Giliardo. A resposta não apareceu anteposta ao que? Sim. Então, o que aí é pronome relativo. Se eu digo assim, o celular que giliardo rifou, rifou ainda não, rifará, né? Fará. O celular que giliardo rifará é muito bom. Aí eu vou dizer assim, quem rifará? Giliardo. Por enquanto, não é pronome relativo. Mas quando vem a segunda pergunta, giliardo rifará o que? O celular. A resposta apareceu antes do vocábulo que. Então, esse que é pronome relativo. E se eu digo ainda, a escola em que giliardo estuda, aprova em concursos? Primeira pergunta. Quem estuda? Giliardo. Não, saiu anteposto. Giliardo estuda o que? Tudo. Ao mesmo tempo, nada. Porque trabalha demais. É difícil fazer as duas coisas. Mas, giliardo estuda onde? Na escola. Resposta, anteposta, vocábulo, pronome relativo. Então, vejam aí essas funções do que, para você não esquecer de jeito nenhum. O que é pronome interrogativo substantivo? Quando está em uma indireta, em uma interrogativa indireta. Eu digo assim, que houve? Uma pergunta. Que aconteceu? Esse que é um pronome interrogativo substantivo. Pronome substantivo interrogativo. Mas ele pode ser também um pronome substantivo. Aliás, um pronome adjetivo interrogativo. Quando eu digo assim, olha. Que horas são? Que horas ou... Tipo assim, aquele valor. O que houve aí? Que houve ou o que houve? O artigo aí é facultativo. Não tem problema nenhum. Que horas são? Que horas são? O que não está ao lado de horas? Então, ele é um pronome adjetivo interrogativo. Por que, Rui? Porque ele é pronome adjetivo interrogativo? Ele é pronome porque ele está substituindo o nome. No caso aí, ele está acompanhando horas. Então, por isso que ele é um pronome adjetivo. O pronome adjetivo acompanha o substantivo. É interrogativo porque está numa pergunta. Quando eu digo que houve, ele é pronome substantivo porque está no lugar do substantivo. Eu posso dizer assim, olha. Um acidente houve? Uma festa houve aqui? Por exemplo, toda vez que o pai do show chega à casa dele, ele pergunta. O que houve aqui? Tamanha a bagunça que lá se encontra. Tá certo? Aí uma dica para vocês de funções do quê? E se o show ainda quiser, porque agora ele está... Com certeza, vai lá, Rui. Continue aí. Não, não era bem isso. Ah, não era não. E se o show ainda quiser, porque agora ele está boicotando as dicas. Ele disse que não vai mais chamar nenhum professor para fazer dicas. Quer que eu diga por quê, Rui? Não precisa entrar em comentário, em detalhes. Mas é o de... Cardoso que me escute. Cardoso e Jackson Bezerra que me escute. Tá certo. Quer escute a DR para todo mundo, para todos os nossos seguidores. Não, melhor não. Melhor não. Então pronto. Mas depois eu falo com vocês na minha live ao vivo por quê, que eu estou boicotando as dicas dele e do Cardoso Neto. Amanhã nós vamos dar uma dica super especial sobre o emprego da vírgula, questão de prova. Eu vou dar para vocês amanhã os 10 mandamentos para o emprego da vírgula. Aí você não erra na prova. Rui, o senhor vai dar esse emprego do 10 mandamento da vírgula, né? Isso mais o senhor vai me procurando, vai? Agora a determinação é essa, pessoal. Ele não procura mais ninguém. Você que tem que ir atrás para... E como eu me preocupo muito com o nosso público... Porque o canal que mais cresce do Brasil é o canal da Lua Galerinha. O canal mais largo do Brasil. Não, o canal que mais cresce... A gente está com mais de 2.300 seguidores já. Então é um canal bem largo, né? Esse canal largo do show a gente tem que... O canal do YouTube, Alô Galerinha, Ruivo. Do YouTube, nós temos que enlarguecer mais ainda. Ok, doutores? Amado Ruivo, mestre do Português Zero. Alô Galerinha, colégio de concursos, antenados 24 horas. Sabe por quê, Ruivo? Porque grandes conquistas... Começam aqui. Ruivo vai ter que voltar para lá. Eu vou começar a dar aula para a galera. Aproveite e mando um beijo para a Débora, Natália, que estuda aqui de manhã. E para a filha dela, Júlia, que ela sempre acompanha. A Débora, a Débora, Natália, que diz que ama o senhor. Um beijo para a Débora, Natália e para a Júlia. Um abraço para vocês. Sabe por quê, Ruivo? Ela disse que nós ficamos mandando a beijo para todo mundo. Aí a filha disse, mamãe, por que o senhor não manda? E o professor não mandou isso para a senhora nem para mim. Um abraço para as duas, para a mãe e para a filha. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, obrigado. Amado Ruivo, galerinha, é o seguinte. Volto na hora, cortando aqui. Quero mandar um beijo especial para a Luciana Maíra e o Luciana Duarte. Manda um beijo também, sabe para quem? No Cardoso não, estou mal do Cardoso. Mandar um beijo também, sabe para quem? Mandar um beijo para quem? Ah, não. Mandar um beijo para o Recocó, Recocó, Recocó. Mandar um beijo para o professor Felipe Grande, ele também. Mandar um beijo para o professor Alain Belfoprata. Mandar um beijo para quem mais? Para o Edvaldo Júnior, mas não manda não para o Cardoso. Não, Cardoso, estou mal dele. E também não mandar um beijo para o Jax, não, porque o Jax estava aqui agora. Eu vim fazer a dica com ele, porque eu sou pró-sinal e eu tenho que dar passada de vocês. Mas eu estou mal do Rújo também. Mas foi muito bem, né, galerinha? Mandar um beijo para o tio Poli, Sá, Simone Varão, de Rio Grande do Sul, Ana Paula. Mandar um beijo para Mames também, para Tites. Ah, mandei já também para Mames Duarte e para Tites Lu também. Também quem mais, galerinha? Ah, a galera também da Guaraceaba do Norte, a galera também de Jariutaba, a galera do Sertão dos Inhamus, a galera também da região do Caliri, a galera da região do Caliri é o quê? Crato, Joazinha do Norte, Barbalha, a galera de Apudi, a galera de Assu, a galera de Mossoró, a galera de Campina Grande, a galera de Esperança, Paraíba, a galera de Cajazeiras, moleque piranha também. Fala, moleque piranha também. Toda galera que vem para Fortaleza, vai essa prova da JAPN dia, primeiro de outubro, sejam bem-vindos, venham conhecer o estabelecimento coletivo de concurso. Tchau, beijo, 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 valeu. Vem para Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Facebook, Juliardo Show, o Instagram Show, e também mandar um beijo para o pessoal, também, Alô, Tony, mandar um beijo para o Tony, Tony também, abração, Tony, beleza? Então, galera também da Calcaia, Crato também, José do Norte, o que mais? Fortim, Cascavel, Pentecoste, Canidé, Paracuru, Adriano, Hilton Berg também, galera também aí, que também acompanha sempre aí. A galera também lá de Guaramiranga, a galera de Batulha Itéia, toda a minha família de Batulha Itéia também, a galera de Aracoiaba, beijo a família também. E todo mundo aí. Tchau. Vem para Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.